Você está sintonizado no Agenda Econômica da TV Senado. A livre concorrência é fator fundamental para o bom funcionamento de uma economia de mercado. Onde ela existe, de fato, as empresas se esforçam para enxugar seus gastos, melhorar seu processo produtivo e suas tecnologias, passando a produzir bens e serviços de melhor qualidade a preços melhores. No final, ganham com isso as empresas envolvidas, o país e também os consumidores. Entretanto, tudo isso pode ser ameaçado se grandes concorrentes se unem, não para melhorar seu aporte tecnológico e sua competitividade, mas para exercer o domínio do mercado, passando a ditar seus preços, independentemente da qualidade do produto. Para analisar a defesa da livre concorrência no Brasil, o Agenda Econômica vai conversar hoje com o presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o Cade, Fernando Furlan. Participa dessa entrevista o jornalista Davi Merique. Doutor Furlan, muito obrigado pela sua presença nos estúdios da TV Senado. Eu quero agradecer a oportunidade de poder estar divulgando um pouco mais a cultura da concorrência e o nosso trabalho. Vamos começar falando um pouco do Cade, o que é o Cade, os objetivos do órgão. Embora a gente já tenha falado isso aqui em outros programas, mas o telespectador que está ligando agora pode não conhecer direito o que é a amplitude desse órgão e um pouco de história desse órgão. O Cade foi fundado em 1962 ainda como um órgão de governo, uma comissão intra-governo. Em 94 foi publicada a nova lei, a Lei 8884, que é a lei atual, que transformou o Cade em autarquia federal. O Cade, na verdade, é um tribunal da concorrência dentro da administração pública. É a última palavra dentro da administração pública para casos de fusões e aquisições e também para julgar casos de conduta anticompetitiva, como, por exemplo, os cartéis. Então, esse é basicamente o trabalho do Cade, ele é um órgão de julgamento. Nós temos outros dois órgãos, que são os órgãos de instrução dos casos, uma secretaria no Ministério da Justiça e uma secretaria no Ministério da Fazenda. Como são escolhidos os membros do Cade e se o Cade tem alguma relação nos estados, ela tem subsessão nos estados, como que é essa articulação? O Cade é composto por seis conselheiros e um presidente, também atua no órgão procurador-geral. Todos esses cargos que eu mencionei são escolhidos pelo presidente da República e passam por uma sabatina no Senado Federal para uma confirmação desses nomes. O Cade é um órgão que fica só em Brasília, nós não temos representações nos estados. No passado, até o ano de 2001, salvo engano, existiam alguns escritórios regionais, mas isso para contenção de despesas foi restrita a atuação do Cade, não a atuação, mas a sede do Cade só em Brasília. Ele conta com alguma ouvidoria no caso de algum cidadão querer fazer denúncia fora das grandes informações que o Cade tem? Ele tem alguma estrutura que permeia a cidadania a participar de denúncias? Sim, foi criado recentemente uma ouvidoria no Cade que recebe todo tipo de informação, de reclamação ou de sugestão dos cidadãos. A Secretaria de Direito Econômico, que fica no Ministério da Justiça, que é órgão de investigação, o Cade é órgão de julgamento, ela também tem lá uma estrutura, tem clique e denúncia pela internet, as denúncias podem ser anônimas, qualquer cidadão, qualquer empresa que se sinta prejudicado por alguma atitude, algum comportamento que considerem negativo para o consumidor e para a concorrência, para as demais empresas, qualquer cidadão, qualquer empresa pode denunciar denunciar essa prática por meio da internet, no clique e denúncia do Ministério da Justiça, ou por telefone, ou por carta, enfim, qualquer meio, inclusive as denúncias são aceitas, denúncias anônimas. Existe no Congresso, está tramitando no Congresso, um projeto mudando o Cade, todo o sistema de defesa econômica do país. Quer dizer, quais serão os pilares dessas mudanças que o senhor poderia apontar para resumir para a gente, a gente compreender o que é que está faltando para o Cade ser melhor, se ter uma atuação maior? É uma lei muito esperada. O projeto começou no ano de 2005, foi criada uma comissão especial na Câmara dos Deputados, foi então aprovado o projeto de lei na Câmara, foi ao Senado, no Senado houve um debate, houve algumas emendas apresentadas pelos senadores e agora, como houve emendas, o projeto voltou à Câmara para se fazer uma análise dessas emendas, ou seja, é a fase final da tramitação. Nós temos a expectativa de que o projeto consiga receber a sua aprovação final até o final desse ano. Como disse, é um projeto muito esperado, já há bastante tempo, pela comunidade que atua na área, pelos órgãos, e as modificações principais são, hoje, quando duas empresas se juntam, ou quando uma empresa compra outra, elas comunicam essas operações ao Cade após o fato ter sido consumado. Então, a lei diz que elas têm 15 dias após o fechamento do negócio para notificar o Cade. O que acontece é que nós, Cade, e assim como as secretarias, nós temos uma estrutura relativamente pequena de pessoal. No Cade, nós temos 25 técnicos atuando nos casos. Nas secretarias, há algo em torno disso também. Então, os casos mais complexos, eles tendem a demorar mais tempo na análise. E fica muito difícil, num sistema que a análise é posterior à operação, a autoridade, lá na frente, tomar uma decisão que seja para reverter a operação, ou alguma restrição que tenha um efeito de fazer as coisas voltarem para trás. Então, é um sistema que tem esse problema. O projeto de lei muda esse sistema. Passa a ser uma análise prévia, ou seja, anterior ao fechamento das operações. As empresas vão ter que nos comunicar previamente que têm a intenção de fazer aquele negócio, e nós, então, vamos analisar aquela operação, e vamos interagir com as empresas, dizendo de antemão o que a gente vai aceitar ou o que a gente não aceita naquelas operações. Então, isso dá uma segurança jurídica muito maior às empresas. Elas vão saber que a tomada de decisões delas vai ser analisada em conjunto com as autoridades para saber o que é possível e o que não é possível. Sem dúvida, traz maior segurança jurídica, maior segurança para os investimentos, um ambiente de negócios mais previsível. Mas isso não tem alguma implicação com o mercado? Por exemplo, quando as empresas anunciam a fusão, o impacto vai se dar na hora do anúncio. Esse anúncio anterior, o segredo, a lei não vai conturbar um pouco esse cenário, não? Não vemos assim porque até a análise do CAD, essas operações ficariam em tese confidenciais. As autoridades estão ainda atuando para revisar o caso, para analisar o caso e dar o seu ok ou não. Normalmente, as empresas têm interesse em acatar as exigências da autoridade para conseguir aprovar a operação. Então, enquanto essas operações estiverem ainda sendo analisadas, elas, em princípio, não seriam anunciadas ao mercado. Então, não vemos esse constrangimento. Mas é mais um fator de risco de vazamento. Mais gente vai ficar sabendo, mais gente vai entrando nessa operação. O CAD lida com informações naturalmente sigilosas, confidenciais, todo dia. E nunca houve nenhuma reclamação, nenhum caso de vazamento de informação confidencial. O CAD tem todos os seus técnicos, o CAD e os demais órgãos do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência têm uma responsabilidade muito grande no tratamento de informações que são comercialmente sensíveis e que as empresas nos pedem o sigilo. Nós fazemos uma análise para saber se aquilo que está sendo pedido sigilo deve ou não ser mantido em sigilo. Então, nós fazemos essa análise, mas aquilo que nós consideramos que realmente é sensível, nós temos tido muita responsabilidade ao longo desses vários anos de atuação e nunca houve um caso de vazamento ou de reclamação das empresas, algo que possa ter prejudicado a sua atuação no mercado. O Senado Federal promoveu várias audiências públicas para discutir esse projeto de reformulação do CAD. E uma das críticas, eu lembro que foram uma das críticas feitas, foi dizer que estariam sendo criados um novo projeto, um superxerife, um cara com poderes ilimitados sobre a economia, sobre as empresas, e que isso era ruim em termos de mercado. Quer dizer, como é que o senhor vê essa crítica? A crítica realmente foi bastante forte e isso fez com que as discussões no Senado avançassem bastante e creio que como está configurado hoje o texto do projeto de lei, essa preocupação foi ultrapassada. Por quê? Porque a figura do superxerife que se falava era do futuro superintendente-geral, que vai ser o chefe das investigações. A proposta atual, ela prevê que o superintendente-geral, ele tem que submeter as suas decisões estratégicas ao colegiado. Então, isso, digamos, dissemina, distribui a responsabilidade e os poderes de decisão dentro do órgão. Então, isso foi, sem dúvida, mais bem discutido e teve um... Se diluiu esse poder do superxerife. Se diluiu esse poder para o colegiado. Eu acredito muito e sempre gostei muito da atuação do Kali, acredito muito em decisões de órgãos colegiados, porque você tem várias cabeças pensando, você, o órgão colegiado, naturalmente, há divergências de opiniões e a decisão sai muito mais bem construída quando a decisão é colegiada. Agora, só para terminar essa questão, o que é preciso que fique claro é que superxerife, xerife ou não, ou decisões colegiadas, a verdade é que as decisões do Kali, elas não são... Elas só são finais ou terminativas dentro da administração pública. Todas as decisões do Kali, todas, estão sujeitas à revisão do Poder Judiciário. Então, todas as decisões do Kali, sejam elas processuais ou de mérito, elas estão todas elas sujeitas à revisão do Poder Judiciário. Então, qualquer empresa ou qualquer cidadão que se sentir prejudicado por aquela, estiver interessado no caso, ele pode recorrer das decisões do Kali à Justiça. Com alguma tramitação especial ou não? Tramitação comum da Justiça? Comum, a Justiça Federal, e há algumas reclamações, algumas discussões, já há algum tempo, de que como as decisões do Kali, o Kali é um órgão colegiado, e as suas decisões podem ser apeladas a um juiz de primeira instância, um juiz singular, há alguma discussão em torno da possibilidade, talvez, das decisões do Kali irem direto ao Tribunal Regional Federal, que também é um órgão colegiado. Mas isso ainda é uma discussão, não está previsto no projeto de lei. O que acontece é que continuará o sistema atual. As decisões do Cades são todas plenamente revisáveis pelo Poder Judiciário, e as apelações, os recursos das decisões do Cades vão um juiz singular. Agora, isso é normal em outros países, porque, por exemplo, a gente vê nos Estados Unidos, que foi quem realmente deu início a essa lei antitruste, e com muito rigor. Quer dizer, é comum isso, você ter uma decisão nesse colegiado que cuida da defesa econômica, e depois haver um recurso na Justiça e acabar derrubando a decisão desse colegiado? Depende do país. Há países em que se adotou um sistema, em que há a autoridade administrativa, como somos nós, e se criou uma espécie de um tribunal judicial especial ou especializado. Há países, por exemplo, em que não, em que as decisões do colegiado vão, sim, para o Poder Judiciário, mas já para um nível, uma instância superior, ou pelo menos intermediária do Judiciário. Há diversos sistemas em diversos países. E nos Estados Unidos, como é que funciona? Os Estados Unidos é um sistema muito peculiar, porque lá o processo administrativo se confunde com o processo judicial. Então, a Justiça, ela participa desde o início do processo. Há uma mistura do processo administrativo com o processo judicial. Então, o Judiciário, ele participa desde o início do processo. Então, quando sai a decisão, ela já é uma decisão também do Judiciário. Sim, exatamente. O senhor falou o termo investigação. O senhor disse que a SDR, no âmbito do Ministério da Justiça, é que cuida da investigação. Mas também citou um dos pontos polêmicos do projeto, que é a criação do superintendente, que seria o chefe da investigação. Não há choque de competência? Exatamente. Essa é a segunda mudança mais importante do projeto de lei. Ele funde os dois órgãos. O Cade, hoje que é um tribunal. Hoje nós temos, então, o Cade como tribunal, a Secretaria de Direito Econômico, na Justiça, que faz a investigação dos casos de cartel ou de demais condutas anticompetitivas. E temos a Secretaria de Acompanhamento Econômico, no Ministério da Fazenda, que faz a instrução dos casos de fusões e aquisições. Com o projeto de lei, a Secretaria de Direito Econômico e o Cade passam a ser um órgão só. Então, o superintendente-geral, na verdade, é o que hoje é a figura do secretário de Direito Econômico. E o da Fazenda continua independente? Eles continuam com competências de advocacia da concorrência. O que é isso? Eles vão focar a sua atuação em, por exemplo, dar a visão da concorrência para os governos federal, governos estaduais, governos municipais, na criação de legislações. Ou seja, vão orientar os governos em como adotar políticas públicas e legislações que obedeçam ou se preocupem com a questão da defesa da concorrência. E também fazer esse tipo de trabalho perante a iniciativa privada. Mas eles não vão mais atuar nos processos. Isso passa a ser só do novo Cade, que vai ser integrado por... Vai ter dois centros decisórios, ou pelo menos dois centros de atuação no Cade. A superintendência-geral, que é a de investigações, é o que faz hoje a STE. E o Cade, que é o tribunal da concorrência, que passa a ser o tribunal da concorrência. Mas subordinado ao presidente do Cade? Tem uma estrutura de subordinação? A subordinação... A gente não gosta muito da palavra subordinação dentro do Cade. Mas vai ter ter uma hierarquia legal. Porque nós temos um colegiado, né? Então, por exemplo, os conselheiros não são subordinados do presidente. O presidente, óbvio, tem algumas funções administrativas que os conselheiros não têm. Mas não existe uma subordinação. Neste caso, com a fusão das agências, ou com a integração das duas, Cade e SDE, o superintendente vai ter a sua liberdade, as suas competências para fazer as investigações. É claro que ele tem que se submeter ao colegiado para ter o ok para dar andamento a certas investigações. Mas aí a decisão é do colegiado. Então, sim, haveria uma hierarquia entre o superintendente-geral e o colegiado? Sim, se o colegiado tem que homologar ou aprovar alguma atuação do superintendente-geral, sem dúvida, aí uma relação de subordinação implícita. No próximo bloco, há demora na avaliação dos processos no Cade. Aguarde. Tchau. 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 Tchau.